E hoje a gente estreia um colaborador novo, o arquiteto Sérgio Matos, com quase 20 anos de carreira, muito bem sucedido, vai apresentar um projeto muito diferenciado. Mas aí é uma casa de 500 metros quadrados e essa casa são quatro suítes. E hoje, em especial, nós vamos dar detalhe do quê? O que você vai mostrar para a gente? A gente vai falar um pouco do revestimento usado na casa, que também foi bem trabalhado. Além da arquitetura, a gente fez um projeto de interiores e acabamento. E também imobiliário, que tem um super destaque e conseguiu pontuar bem os ambientes. Bom, então tem mais algum detalhe que você queira mostrar para a gente aqui nessa fachada? É interessante também esse elemento lateral, que é o jardim vertical, que compõe quase que toda a volta da casa, trazendo bastante esse toque de natureza para o projeto. É, ficou bem integrado mesmo. Vamos lá conhecer? Sérgio, conta para a gente desse ambiente. É uma casa de dois pavimentos. Aqui a gente está na sala de estar, no living, onde o conceito foi proporcionar um espaço bastante integrado, comunicação com a área gourmet, com a área da piscina, com a parte da cozinha também. E o interessante é que a gente usou alguns materiais de revestimento que contribuíram para essa condição, para esse conceito do projeto. Utilizamos um revestimento bastante interessante no piso, que é um porcelanato da Porto Belo Shopping, aqui de Taubaté, com formato grande, que tem uma capacidade de criar essa amplitude do espaço muito grande. e, ao mesmo tempo, criar um contraste com o material que a gente utilizou na parede, que é um revestimento de pedra mosaico português, natural, e também com essa nuance da iluminação. E o mobiliário seguindo mais ou menos a mesma tonalidade do piso. Aqui é o coração da casa, vamos dizer assim? Na verdade, aqui é onde tudo acontece, né? Onde a família, durante o período, durante os eventos, consegue receber as pessoas. A gente tem uma integração muito grande com a parte do fundo, através dessa esquadria. O Carmen, interessante aqui, que a gente procura sempre se preocupar num projeto, é a definição do material da piscina, tá? Que tem que ser um material específico para utilizar em piscina. Esse revestimento, por exemplo, essa pastilha de porcelana da Porto Belo, assim como o Rejunte, são exclusivos para usar em piscina. E o interessante é que a gente tem uma qualidade muito legal de textura, de coloração, não desbota conforme o tempo, com o cloro da piscina, e é bastante utilizado. Esse é o revestimento Black Block, que a gente viu lá na loja com a Cláudia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.